Item 23, processo 48500-003689-200966, recurso administrativo interposto pela empresa Sistemas de Transmissão Catarinense S.A. em face do auto de infração nº 57-2011, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira S.F.F. que aplicou a penalidade de multa em decorrência do envio intempestivo do balancete mensal padronizado, BMP, no período de janeiro a fevereiro de 2009. Relator e diretor André Pepitone da Nóbrega. Mediante o auto de infração nº 57, lavrado em 19 de dezembro de 2011, a S.F.F. aplicou a Sistemas de Transmissão Catarinense, STC, multa de R$ 2.996,46. A penalidade foi aplicada em razão do descumprimento da obrigação de elaboração e envio do BMP, no prazo máximo de 40 dias, após o mês de competência, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. Inconformada a STC, que é até difícil de ler, que é o contrário de SCT, nossa Superintendência de Concessão e Transmissão. Então, seguindo aqui, inconformada a STC, por meio da Carta nº 1, 2012, protocolo recurso administrativo quanto ao auto de infração, o qual foi mantido pela S.F.F. em sede de juízo de reconsideração. Os autos foram a mim distribuídos em 12 de março de 2012 e, por solicitação de minha assessoria, a Procuradoria da ANEL exarou o parecer 171 de 2012, em que realizou a análise jurídica do processo. É o relatório. Procuradoria. Trato de recurso intempestivo que não merece conhecimento na opinião da Procuradoria, entretanto, opino pela reforma de ofício da decisão para que seja excluído do cálculo da multa, a majorante de vantagem devida na linha da jurisprudência administrativa deste colegiado. O auto de infração nº 57 foi recebido pela STC em 23 de dezembro de 2011, observado o prazo legal de 10 dias para interposição de recursos, nos termos do artigo 33 da Resolução 63. Verifica-se que o termo final do prazo recursal era 4 de janeiro, sendo que somente em 5 de janeiro, um dia após excluído o prazo máximo, a recorrente apresentou a peça recursal. Deve-se, portanto, concluir pela intempestividade do recurso apresentado. Saliento que a Procuradoria-Geral da Anel, pelo parecer 171 de 2012, e também em processos análogos, tem reiteradamente se manifestado no sentido de que a diretoria colegiada não conheça recursos interpostos fora do prazo, em homenagem aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da isonomia. Nessa diapasão, é relevante observar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a tempestividade do recurso administrativo é requisito essencial para a devolução da matéria impugnada ao órgão julgador, pois intempestivo o recurso opera-se a coisa julgada administrativa, tornando seus efeitos efetivos e aptos a atingir o patrimônio do particular. Nada obstante, a Procuradoria destaca que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 62 da Lei 9784, o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida a preclusão administrativa. Com base nesse dispositivo, a Procuradoria, com quanto destaque a observância das demais formalidades legais, aponta vício de congruência entre a motivação e a conclusão de uma das condicionantes utilizadas para dosar a penalidade, e, então, recomenda a redução da multa aplicada. Ocorre que, ainda que tenha razão a Procuradoria, ao sustentar que o artigo 15 da Resolução Normativa 63-2004 não considera a mera potencialidade de frustração da fiscalização como uma vantagem oferida pela infratora, considero que, no caso concreto, mesmo que excluído esse aspecto, a penalidade foi fixada dentro dos limites legais e de forma razoável e proporcional, merecendo, portanto, ser mantida. É que, nos autos do processo citado, utilizado pela PGE como paradigma, a dosimetria utilizada foi equivalente ao percentual de 0,01% do faturamento para um único mês de atraso da entrega do BMP. Já neste processo, verifica-se que a SFF utilizou a dosimetria equivalente a apenas 0,005%, ou seja, metade do valor usado como paradigma pela Procuradoria para cada mês de atraso. Assim, ainda da propósito da dosimetria adotada na fixação da multa, verifica-se que o valor da multa correspondente a 0,01% do faturamento da STC entre os meses de novembro de 2010 a outubro de 2011, percentual é-se muito aquém do máximo de 1% previsto na Resolução Normativa 63-2004 para as inflações do Grupo 3. Dessa maneira, considero os princípios da razoabilidade e proporcionabilidade foram observados. A decisão da SFF merece ser mantida. Com apoio nessa fundamentação e no que consta do processo 48500-003689-2009-66, voto por não conhecer por intempestivo do recurso administrativo interposto pela STC, mantendo na íntegra a multa aplicada no valor de R$ 2.996,46. Valor esse que deve ser atualizado de acordo com a norma vigente. Ao voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu voto com o relator. Dito decidiu por não conhecer por intempestivo do recurso administrativo interposto pela STC e faz do alto de fração 56-2011, levado para a SFF, mantendo a multa no valor de R$ 2.996,46.